Carro Vendez agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilha e na verdade eu tô no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Quer comprar um caminhão com preço bom? Vem pro Catarina Caminhões! Quer as melhores ofertas? Vem pra cá, porque aqui os preços estão imbatíveis e os caminhões do pátio estão maravilhosos, Jagler, bom dia! Bom dia, Fábio! Bom dia, pessoal de casa! A gente continua, né, Fábio? Naquele feirão, o pessoal quer comprar o seu primeiro caminhão, a Catarina Caminhões tem os bancos aqui dentro, tá? Você que tá com dúvida se consegue ou não financiar o primeiro caminhão, vem aqui conversar com o nosso pessoal de vendas, que a gente vai te dar uma forcinha pra você realizar esse teu sonho. Quer comprar o seu primeiro caminhão? Vem pra cá, porque aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Angelo! Bom dia, Fábio! Bom dia, pessoal de casa! Vamos vender caminhão hoje? Vamos vender hoje! Muito bem! Então confere comigo a primeira oferta do Catarina Caminhões. Eu tenho pra você este Scania 360, este é um 6x2, o André é 2.000 em 1, por apenas 95.000, só 95.000. Preço pra lá de bom, hein, Angelo? Sim, Fábio, esse caminhão, a tabela FIP dele é 117.000, estamos fazendo ele por 95.000, o caminhão tava trabalhando, o caminhão tá com a mecânica OK, todo impecável, só montar e trabalhar. Vem pro Catarina Caminhões, porque aqui tem as melhores ofertas, olha só a segunda. Scania 112, este é um 4x2, o André é 86, por 50.000. É precinho, pequenininho, num caminhão muito bom, hein, Angelo? 50.000 não, Fábio, este vou fazer por 45.000, Fábio. 45.000 reais, mais 5.000 de desconto. É pra você aproveitar. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e vem pro Catarina Caminhões. Alba e o Arrebenta de Caminhões Seminovos do Brasil, aqui em Joinville, na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Spoville. Agora olha só a terceira oferta. Scania 112, este é um 4x2, o André é 87, por 55.000, Angelo. 55.000 não, Fábio. 50.000, tô dando mais 5.000 de desconto nesse caminhão. Mais 5.000 reais de desconto no caminhão. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Não perde tempo, aproveita, porque é Catarina Caminhões com as melhores ofertas pra você. Agora olha só este outro caminhão. É o Inveco, Eurotec, este é teto alto com ar-condicionado. O ano dele é 2001, por 65.000, Angelo. Caminhão tá bom de mecânica, caminhão tá bom de pneu, é só vir aqui buscar. Agora, pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões, nós preparamos pra você este Foton Test Drive. É um 2015, por 78.000 reais. Este não precisa carteira de habilitação especial. A sua carteira na categoria B serve pra este caminhão. Você mesmo vende, você mesmo entrega. É um caminhão pro dia a dia, pro trabalho na cidade. Não tem nada melhor, hein, Angelo? Tem nada melhor, um caminhão com KM baixo, bom de ano, bom pra financiamento. E como diz o Fábio, categoria B. Não precisa ter carteira especial, é só vir buscar. Vem buscar, vem pro Catarina Caminhões. Afinal de contas, aqui no Catarina Caminhões tem as melhores ofertas. Esperando por você! Tchau! 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 Tchau!